Fala galerinha, começando aqui mais um vlog pra vocês Se você está inscrito no canal, se inscreva aqui agora Já deixa o like Eu sou a Bárbara Seja bem-vinda Até a próxima Hoje eu estou no centro de BH E eu vim visitar meus pais Eles vêm no quadro de biblioteca de Belo Horizonte Minha mãe Meu pai E depois mais tarde a gente vai ir à exposição do CCBB Tá vendo a exposição cinema lá A exposição parece estar muito bacana E hoje é o último dia, então vou lá pra aproveitar a exposição E eu sabia que eu ia ficar aqui mais tarde Pra não comprar coisas da rua E enfim, essas coisas Eu trouxe meu lanchinho Trouxe aqui um platinho com frango Trouxe aqui também uma barrinha de botemim Pra comer mais tarde Aqui ó Saldinha, alface, cenoura, tomate, franguinho Tem bastante frango aqui 150 gramas Bróconis Aqui é um mix de alface E sei lá o que E sei lá o que Gente, vim aqui na exposição E a fila tá imensa Tá aparecendo fila pra entrar nos parques da Dino Tá tipo muito grande E vai demorar muito pra poder entrar É, como que eu tô com meus pais Eu acho que a gente vai embora Tentar voltar dia de semana Porque Senão a gente ia ficar aqui no mínimo uma hora Na fila só pra poder entrar na parte de cima Então não vale muito a pena ficar esperando Como a exposição não vai acabar Hoje Vai acabar só no final de julho Então a gente tem muita oportunidade de entrar na semana Um dia que tiver mais vazio Porque Falaram que final de semana tá voltando Todos os dias Pegar o ticket pra esperar na fila lá de cima Mas O bom também é que eu posso voltar aqui com o Victor depois E ele também que ela queria ir na exposição A gente achava que ia acabar hoje Mas ainda é No final do mês Do mês que vem Então dá pra gente vir aqui E me decucar Essa parte aqui não precisa Ele pediu biscoito Dá dó de comer tudo um pouco Só sobrou a cabeça E o bracinho Vou dar pra minha mãe E ele é muito fofinho Aproveita que o Victor tá viajando Arrumei um novo namorado Bárbara informa As imagens a seguir são de um mês atrás Treino Zupimpa Hoje a gente vai fazer um vídeo Que vocês sempre me pedem Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Do meu treino superior Estou aqui na cadeia Minha Speed E bora lá que tem muito treino pela frente Música 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 Tá gostado? Muito bom Comer aqui uma pipoquinha Eu também Comer uma pipoquinha aqui Ver se deve fazer um filminho Esse aqui até parece Granulado, olha que fofinho O Box Viva tem um desconto Se você usar o cupom bar Então aproveita que o desconto Além de você pagar barato pela caixa Você com o cupom desconto bar Ganha mais desconto ainda Então o balinho tá aberto E eu adoro bananinha Mas vamos ver se essa é boa Então vamos provar Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas também E é isso Então foi isso o vídeo de hoje Muito obrigada por assistirem até aqui Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí Deixa o like, ajuda a gente A crescer cada vez mais Deixa aí nos comentários o que você quer ver aqui Se eu faço mais vídeos de treino Pra vocês, né Ou, não sei, alguma coisa Tchau, tchau 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 Obrigado.